Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. E qual é o significado de sonhar com cobra? Sonhar que matou uma cobra significa que você precisa ficar alerta, pois pode representar a necessidade do seu subconsciente de compensar algum sentimento negativo que você tem. Apesar de ser um réptil pouco popular, eles são perigosos, né? Sonhar com cobra nesse contexto é bom sim. Quem nunca desejou ter a coragem e a estratégia necessária para matar uma cobra? Sonhos com matar uma cobra costumam falar sobre nossos problemas internos, as dificuldades que estamos vivenciando, os obstáculos do caminho. Alguns podem ser solucionados facilmente. Mas aqueles que são duradouros, árduos, tiram nosso sossego, já diziam os mais velhos, tudo na vida é aprendizado. Mas sempre há aquele que não aprende com a primeira lição. Para que os sábios, conselhos dos mais velhos, também compreenderem, sem perceber o que significa sonhar com uma tomo ou uma cobra, pois quem se instrui com a vida amadurece no tempo da natureza e sofre menos. Por isso, se você ainda tem suas dúvidas sobre o ser bom ou ruim, o significado de sonhar que matou uma cobra, primeiro olhe para a sua caminhada até aqui. Depois confira a nossa seleção e vamos lá. Antes de você saber todo o significado de matar com cobra, matar uma cobra, então se inscreve no canal e dê aquele seu joinha para nos ajudar a crescer. E vamos lá. Sonhar que matou uma cobra. Sonhar que matou uma cobra revela mais sobre o seu avanço como pessoa, como espírito do que você e sobre o seu futuro. Se antes enfrentava os obstáculos, era um sinônimo de recuar, hoje o mesmo que encara avança, ainda que você esteja completamente sozinho para fazê-lo. Assim, sozinho como sendo seu apoio de ninguém e não fisicamente, o que demonstra ainda mais a clareza da sua convicção, do seu autorrespeito e autoconhecimento. Sonhar que matou várias cobras. Sonhar que matou muitas cobras. Supõe que existem os mais variados níveis de aspectos, problemas e dificuldades que você está passando e que faz com que você fique difícil de focar somente em um por vez. Outro significado de sonhar que matou muitas cobras é sobre a saúde. Alguns tipos de doenças se manifestam em um determinado ponto do organismo, passando por ter focos espalhados por todo o corpo, algo que com toda certeza traria muita preocupação. Sonhar que matou uma cobra com machado, geralmente sonhos que apresentam a imagem de instrumentos afiados e cortantes, tipo machado, faca, etc. Significa o desejo de cortar o mal pela raiz. Por isso, sonhar que matou uma cobra com machado nos mostra que a vida, a intenção é retirar da vida algo ou alguém que não está te fazendo bem e que está ali na sua vida te atrapalhando. Sonhar que matou uma cobra cortando sua cabeça. Sonhar que matou uma cobra cortando sua cabeça. Tem uma leve semelhança com a história do herói da mitologia grega, Perseu, que matou a medusa, monstro que tinha serpentes no lugar do cabelo, cortando sua cabeça. Reza lenda que, ao decapitá-la, duas outras figuras nasceram, o cavalo alado Passaga e o gigante dourado Crisaur. Ou seja, este sonho retrata que você tem o poder de transformar algo que te incomoda em coisas positivas. Basta ter coragem. Sonhar que matou uma cobra e a comeu. Amadurecimento. Sonhar que matou uma cobra e comeu. Nos mostras que você sabe tirar proveito da fase de maior dificuldade da sua vida para aprender a crescer. Hoje você é muito mais seguro de si, estratégico, corajoso, porque teve a consciência de aprender com as lições que a vida te deu. Sonhar que matou uma cobra e outra apareceu no lugar. Sonhar que matou uma cobra e outra apareceu no lugar significa que suas preocupações não têm fim, não têm razão. A todo tempo você pensa e cria possibilidades negativas para aquilo que te incomoda. E assim vai abrindo portas e mais portas sem fechar aquelas e fechar nenhuma e encontram a solução. Aceite o ponto final. Pare de pensar muito em problemas. Tente resolvê-los e dar o fim nisso. Tente gostar mais de si e cuidar mais de você. Sonhar que matou uma cobra que te picou. Sonhar que matou uma cobra que te picou. Nada mais é do que a clara representação da ação e reação. É algo que a ponderação é necessária. Afinal, a partir para um ato de extrema violência como um desse sonho é um exagero. Sendo assim, este é o ponto exato ao qual você deve se atentar. Suas reações têm sido proporcionais a ações que chegam a ti. Você está agindo da mesma forma como outras pessoas agem contigo, seja em problemas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na relação amorosa. É para pensar. Sonhar que matou uma cobra preta. Recuperação da saúde emocional e psicológica. Sonhar que matou uma cobra preta representa a sua retomada de condição saudável, pura e harmônica de um ou dos mais dois pontos citados no início do ouvido que compõe a saúde em sua totalidade. Parece que você veio sofrendo. Afronta quando está a negatividade sua e dos outros lançando sobre ti. Agora fique tranquilo. Sua reabilitação está quase 100%, o que não significa que você pode baixar a sua guarda. Sonhar que matou uma cobra com fogo. Sonhar que matou uma cobra com fogo é o símbolo máximo do extermínio animal. Uma vez que o fogo não costuma deixar rastros ou restos mortais, vemos que este sonho com a sua desesperada intenção em aniquilar de uma só vez por todas com algo que te perturba, algo a que ponto de afetar a sua rotina, desequilibrando o seu ser, algo que é inadmissível para você. Sonhar com outra pessoa matando a cobra. Sonhar com outra pessoa matando uma cobra. É dependência psicológica. Sonhar com outra pessoa matando cobra significa quanto nas suas crenças você ainda acha que necessita da ajuda de pessoas ou de determinada pessoa para resolver suas questões do dia a dia. Enquanto você nutre essa falsa ideia dentro de si, seu crescimento espiritual e o seu amadurecimento continuarão precários. Você precisa se tornar um ser independente e determinado a solucionar seus problemas, sejam eles externos ou internos. Comece por este. Sonhar que matou uma cobra verde. Alguma vez você já ouviu a expressão que diz verde de inveja? Pois bem, sonhar que matou uma cobra verde retrata sua inveja, avidez, ciúme, até mesmo a dor de cotovelo para uma pessoa ou para alguma coisa que você deseja e não tem. A mensagem mais importante deste sonho é te mostrar que você está sendo difícil para você superar essa condição, tornando-se bitolado, prisioneiro deste desejo sem sentido, já que nada que vem de fora pode ter um poder maior entre nós ou sobre nós. reavalie tudo o que vem lhe ocorrendo e repense se já passou a hora de buscar ajuda para voltar a seus eixos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. E veja a nossa playlist de vários sonhos com cobra. Tem cobra preta, cobra marrom, cobra branca, cobra amarela, cobra verde, todo tipo de cobra. Veja a nossa playlist, se inscreve aí no canal, nos ajude a crescer, compartilhe com todo mundo que você conhece. E obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.